Em 1940, Hitler foi para o fronte francês ver seus generais e soldados. Ele os parabenizou. Em apenas duas semanas, eles tinham forçado os exércitos francês, britânico e belga a recuar. Em sua décima terceira diretiva de guerra, Hitler ordenou a destruição total deles. Apocalipse. Hitler conquista o Oeste Europeu. 1940. As tripulações de tanque alemãs não tinham mais folga. O resultado da guerra vai depender dessas últimas batalhas? Segunda parte. Últimas batalhas. Em 26 de maio, os alemães já tinham chegado no canal em inglês, completando o famoso corte da foice, armadilha de Hitler. Derkirk e as forças aliadas estavam completamente cercadas. Lucien Richard, um soldado francês da 25ª Divisão de Infantaria, estava recuando há duas semanas. Em seu diário, ele relembrava as palavras de seu subtenente. Estamos completamente isolados. Dunkirk é a única saída. Durante vários dias, a marinha está embarcando soldados a caminho da Inglaterra. O que a marinha descobriu nas praias de Dunkirk foi uma visão do inferno. Sem água, sem comida e com aviões alemães constantemente atacando navios cheios de homens. O que a marinha descobriu nas praias de Dunkirk foi uma visão do inferno. O autor Robert Merle tinha 30 anos na época. Como os outros, ele procurou por abrigos improvisados nas dunas de areia. Ele escreveu, Para mim, a guerra é um absurdo. Não essa ou aquela guerra. Todas as guerras, sem exceção. Não existe guerra justa, nem guerra santa. A guerra é simplesmente absurda. E os estucas, os bombardeiros alemães, retomaram seus ataques de mergulho, aterrorizando os franceses com suas sirenias. Soldados de 20 anos afogaram. O presidente da França, Albert Lebrun, menciona a palavra armistício. O oficial da Marinha Britânica, Philip Roderick Hall, fez essas gravações durante uma licença do trabalho. Antes de partir para participar do resgate arriscado das tropas de Dunkirk. Ele queria demonstrar o significado de graça sob pressão. Calma em frente ao perigo. Ele foi morto seis meses depois. Nos céus acima de Dunkirk, os alemães deviam confrontar a Farr. Em uma das maiores e mais cruéis batalhas da guerra toda. Mas aquele não era o fim das missões da Luftwaffe. 27 de maio. O embarque finalmente podia começar. Oito mil homens só nesse dia. Alguns soldados franceses foram embarcados em um navio que foi bombardeado. Eles foram salvos uma segunda vez. Não podiam aguentar muito mais. O tenente Arnold de Voger escreveu para sua esposa. A exibição de voos e desonra é mais do que posso suportar. O desesperado primeiro-ministro francês, Paul Reynaud, prestou suas homenagens no Memorial Day, o feriado americano que honra os mortos em combate. Paul Reynaud usou a última carta em sua manga. Ele disse para o embaixador americano William Bullitt. Sem a ajuda americana, você vai ver a França afundar como um náufrago e desaparecer. O embaixador respondeu. O povo americano sente como se o sofrimento de seus irmãos fosse o seu próprio. Mas a América não queria mandar seus jovens para a Europa para outro banho de sangue. Dentro do pequeno grupo de cidadãos alemães na América, alguns até chegaram a se alistar a organizações como a Band e a Federação de Apoio a Hitler. Seu líder, Fritz Kuhn, entoava o Horst Wessel Lied, o hino nazista. Aquele não era o tipo de música que a maioria dos americanos preferia. Eles só se encontraram nas eleições de 1940. O presidente Roosevelt estava concorrendo para um terceiro mandato, inédito na história dos Estados Unidos. Roosevelt foi bem parcial com a França e a Inglaterra e as ajudou o máximo que pôde. Mas a maioria dos americanos era isolacionistas. Roosevelt não podia fazer nada a não ser que seu país fosse atacado. Ele tranquilizou os eleitores. Nós não vamos participar de guerras estrangeiras. E não vamos enviar nosso exército, marinha ou forças aéreas para lutar em terras estrangeiras fora da América, exceto em caso de ataque. Bélgica. Em 28 de maio, a Bélgica se rendeu porque não podia mais ser salva. O rei belga Leopoldo III ordenou a rendição. Ele e seus soldados se entregaram. Seus aliados recuaram até Dunkirk sem informá-lo. Os franceses que estavam tentando conter a invasão alemã ouviram uma história bem diferente de seu primeiro ministro, Paul Reynaud. Sem nenhum remorso, nenhuma palavra para os soldados, ingleses e franceses que, em seu chamado de socorro, tiveram que vir resgatar seu país. O rei Leopoldo III da Bélgica baixou as suas armas. Esse é um evento sem precedentes históricos. No dia 1º de junho, Hitler foi para a Bélgica. Flandres foi onde a Alemanha lutou nas trincheiras por quatro anos, de 1914 a 1918. Hitler, que tinha sido alocado bem longe do fronte da época, queria provocar os soldados da Grande Guerra com o objetivo de propaganda, enquanto ele estava ao lado das tropas de 1940 para quem ele prometeu vitória. Hitler visitou o cemitério em Langmar, perto de Ypres, onde 3 mil estudantes alemães que foram voluntários em 1914 estavam enterrados, com a lápide A Alemanha deve viver, mesmo que nós não. Hitler tornou esse o lema da juventude hitlerista. E o berço simbólico do nazismo e sua ideologia criminosa. Enquanto isso, chegando a Dunkirk, o exército alemão se encontrou com uma resistência inesperada de cinco divisões francesas, que se sacrificaram para proteger a operação de evacuação. Um alemão, o general Georg von Kuschler, prestou homenagem aos seus oponentes. Ele escreveu, Dentre os soldados franceses em Dunkirk, encontrei o mesmo fervor que dos polua franceses em Verdun, em 1916. O comando francês tinha montado suas tropas e artilharia. Dunkirk me provou que o soldado francês é um dos melhores do mundo. 10 mil soldados franceses morreram. 10 mil alemães também. A resistência heróica do exército francês salvou o exército britânico. A marinha francesa também concedeu mais de um terço dos 850 navios que garantiram a evacuação de 338 mil homens, incluindo 140 mil franceses. Em 4 de junho, os últimos sobreviventes desembarcaram nos portos do sul da Inglaterra. Todos se sentiam infinitamente aliviados por estarem vivos, mas foram derrotados. Churchill disse, Guerras não são vencidas com evacuação. Na Inglaterra, os franceses foram agrupados. O que fariam com eles? Eles poderiam continuar a lutar lá? O governo francês ordenou sua repatriação assim que possível para retomar o combate. O cabo Lucien Richard estava entre eles. Ele disse, Garotas encantadoras nos trouxeram cestas de sanduíches e doces. Os ingleses tratam a gente melhor que nós mesmos. O exército britânico deixou todo o seu equipamento para trás em Dunkirk. Mais de 80 mil veículos, 10 mil toneladas de suprimentos e munição e 150 mil toneladas de combustível. O escritor Jacques Duquene saiu de seu porão. Tinha 10 anos. Ele lembrava do que viu em 5 de junho de 1940. Aviões rodopiavam sobre nós pela fumaça negra de uma refinaria em chamas. Então, silêncio. O silêncio espantoso que a guerra às vezes produz. A vida tinha parado de vez. Em 5 de junho, os alemães invadiram a praia de Dunkirk. Os corpos de alguns dos 3.500 britânicos e franceses massacrados estavam espalhados na areia. Eles encontraram os destroços do Atroa, um dos contra-torpedeiros franceses afundados pelos estucas. A marinha francesa guardou rancor por muito tempo da marinha real, a quem ela acusa abertamente de ter sacrificado seus homens. As margens de Dunkirk, os alemães prenderam 35 mil prisioneiros franceses. Aqueles últimos defensores eram os mais corajosos do mundo, como Napoleão teria dito. Um daqueles soldados franceses que estava preso cuspiu quando viu um alemão filmando ele. Hitler sentiu que poderia invadir a Inglaterra naquele exato momento. Ele considerava o país incapaz de se defender. Mas para aqueles ao seu redor, ele dizia o que ele já havia previsto em Mancã. A Alemanha primeiro deve derrotar sua antiga inimiga, a França. Hitler proclamou. Ordeno que os sinos sejam tocados pela Alemanha por três dias. Deixem suas badaladas se misturarem com as orações. Porque ao amanhecer de amanhã, as divisões alemãs e nossos esquadrões aéreos vão começar uma segunda fase da luta pelo futuro do nosso povo. Os esquadrões de bombardeiros Heinkel, 111 da Luftwaffe, ameaçavam Paris. Mas Hitler dizia, devemos poupar essa cidade de cultura atemporal. Assim, os alemães limitaram seus ataques a estações de trem em algumas fábricas. As bombas causaram danos nos subúrbios de Paris, que viu a guerra chegar ainda mais perto. Os aviadores franceses criaram coragem nessa situação desesperadora. O piloto de caça alemão, Werner Mulders, foi abatido. Ele caiu de paraquedas e foi capturado. Mulders pediu para se encontrar com o homem que o atingiu. Ele morreu, os pilotos franceses disseram. Seu nome era René Pommier Leiharque. Ele tinha 24 anos. Derrubou quatro bombardeiros e três caças alemães antes de morrer em combate. Mulders se juntou aos outros 600 aviadores alemães capturados. Churchill insistiu que eles fossem transferidos para o Canadá, mas os franceses teimaram em recusar. Aqueles aviadores alemães foram libertados no armistício e voltaram a lutar contra a Inglaterra. 5 de junho de 1940. Três semanas após o início de sua invasão, a Alemanha se volta para o continente francês. Linha Weigand. O comandante-chefe general Weigand tentou bloquear eles nos rios Somme e Eine. Novamente, os alemães foram surpreendidos pela constante resistência das tropas francesas. A linha Weigand parecia trincheiras da guerra anterior. O cadete oficial Léo Calvey, do 1º Regimento Zouave, escreveu, resistimos o máximo que conseguimos, mas ficamos sem granadas. Estamos no último suspiro. Não vimos nenhum tanque, reforço ou suprimentos. A França se rendeu. Os alemães atravessaram a linha Weigand. Cruzaram Somme e foram para a França. O moral da infantaria alemã estava alta no começo de junho. Um de seus soldados, Werner Mark, escreveu. Nosso tenente disse, Estamos a caminho de Paris. O tenente Carl Heisman escreveu. Nossos corações estão disparados. Nossas armas vão nos levar adiante. Essa guerra é nossa guerra. Em 6 de junho, em Paris, Paul Reynaud leva o general de Gaulle para o governo. De Gaulle queria continuar enfrentando os alemães a qualquer custo. Ele ficou encarregado de coordenar com a Inglaterra. Dentro do Conselho de Ministros, de Gaulle também representou um voto a mais contra os derrotistas, alinhado com o vice-presidente Petain. Philippe Petain, de 84 anos, marechal da França, vitorioso em Verdun e orgulho da nação, foi incansavelmente trabalhando nos bastidores. O grande historiador Mark Bloch escreveu. Petain queria que o regime amaldiçoado, a república fosse esmagado embaixo das ruínas da França. No ano anterior, Petain nomeou como embaixador o general Franco e participou do desfile celebrando a vitória de Franco sobre a pobre república espanhola. Petain compartilha das ideias de Franco e o recebeu oficialmente mais tarde. Petain queria estabelecer um novo regime autoritário na França. Na época da luta em Dunkirk, Petain começou a negociar os termos de um armistício, com a medição do embaixador espanhol. Todas as decisões do Conselho de Ministros francês chegam até Hitler. Petain negociou em segredo. Enquanto os alemães enfrentavam uma resistência francesa violenta em Rouen. Petain negociou enquanto a cidade martirizada foi reduzida a cinzas. Petain negociou enquanto os moradores famintos pediam ajuda para Wehrmacht. Depois da guerra, Petain foi julgado por conspirar com um inimigo e alta traição. Em 1º de junho, o governo deixou Paris em meio a um caos inimaginável. A longa procissão de carros oficiais se refugiou em Tours, depois em Bordeaux. Os arquivos secretos foram perdidos pelo caminho. O reino e seu governo secreto se acomodaram em Bordeaux, uma cidade geralmente calma, em que a população cresceu rapidamente de 300 mil para 1 milhão. No porto, 400 navios estavam esperando para retirar os poloneses, os tchecos e os americanos que estavam voltando para Nova York. Um mundo muito diferente. No mesmo dia em Roma, Mussolini, o ditador fascista italiano, se dirigiu ao seu povo. A declaração de guerra acabou de ser transmitida aos embaixadores. Aos embaixadores da Grã-Bretanha e da França. O embaixador francês disse, eles estão chutando um homem que já caiu. Quando Hitler, seu aliado, se aproximava da vitória, Mussolini pediu sua parte dos lucros. Nisse, Savoy, Córsica e Tunísia. Ele comentou cinicamente para seu chefe de gabinete, eu só preciso de uns milhares de mortos. Os italianos atacaram nos Alpes. Em apenas alguns dias, 1.500 homens foram mortos, 3 mil feridos e 2 mil capturados. Do lado francês, 37 mortos e 62 feridos. França, 11 de junho de 1940. A qualidade das placas nas estradas francesas foi uma grande ajuda para o avanço alemão. Durante dois dias nos arredores de Paris, os alemães foram contidos por soldados franceses que lutaram até o fim. em 13 de junho, depois de um mês de combate, Paris foi declarado uma cidade aberta. Um milhão de parisienses fugiram. A tomada de Paris pelo exército alemão em 14 de junho foi cuidadosamente planejada anteriormente pelas redes do nazista Otto Abetz e pelo Comitê França-Alemanha, que trabalhavam ativamente nos bastidores de 1930. Abetz foi nomeado embaixador posteriormente. Eles tinham feito uma lista de locais luxuosos para se acomodar. O alto comando se mudaria para o Hotel Majestic na avenida Kleber. O governador de Paris para Creon, os serviços de inteligência para Lutécia, o Lufvaf para Ritz e a Gestapo para Rue de la Ponte no elegante 16º distrito de Paris. Os últimos parisienses filmados pelos soldados alemães não parecem agressivos. Eles foram cercados pela poderosa polícia militar alemã, os Földer Darmes, vestindo suas famosas gorjeiras. Enies Humbert, que depois se tornou uma importante combatente da resistência, escreveu na época Paris foi ocupada. Paris é alemã? Nossas mentes devem absorver esse fato horrível. Devemos entender que é real. Não me importo com mais nada. estou muito cansada, muito indignada. Não sinto nada, nem medo, nem qualquer tipo de receio. Me sinto anestesiada. O primeiro gesto dos alemães foi surpreendente. Eles prestaram homenagem ao soldado desconhecido. Essa exibição não foi motivada por honra militar. Era pura propaganda. Hitler estava em seu novo quartel próximo à fronteira entre França e Bélgica. Ele tinha acabado de saber que Paris tinha caído. As tropas vitoriosas da Alemanha estão entrando agora mesmo na cidade de Paris. Na igreja da vila, transformada em uma sala de projeção, ele assistiu ao noticiário alemão de junho de 1940. Dia doite Voichenschau. O desfile na Avenida Forge conclui a hora de honras. o Führer e as tropas estão ligados por um grande espírito de camaradagem renovado sempre na batalha e na vitória. Hitler recebeu felicitações sinceras de um outro ditador, o russo Stalin. quando Hitler deixou a sala de projeção, ele sabia exatamente qual seria seu próximo passo. Hitler sabia que Reynaud, o comandante do governo francês, estava prestes a se demitir. O que ele fez? Hitler sabia que Petain iria substituí-lo. ele também sabia que o processo do armistício estava em andamento. De fato, em 17 de junho, o povo francês aterrorizado pela situação militar se deteriorando aos poucos, houve a transmissão dos carros patrulha de uma mensagem crucial de seu nome comandante do governo, Marechal Petain. Senhoras e senhores, Marechal Petain, presidente do Conselho de Ministros, vai falar. Meus compatriotas, doa à França o presente de minha pessoa. É com o coração pesado que digo que essa luta sem fim deve parar. Falei ontem com o inimigo que está em Versalhes e perguntei se estão prontos para buscar conosco soldado por soldado depois da luta honrosa os meios para colocar um fim às hostilidades. Hitler expressou sua satisfação. tudo estava saindo como planejado. General Keitel, sem perder uma oportunidade de bajular, declarou meu Führer, você é o maior guerreiro de todos os tempos. 19 de junho em Avranches, os binhons estavam enclausurados, esperando os alemães. a polícia tinha limpado as ruas. Ninguém podia sair. 20 de junho, 9 da manhã, Fernand Bignon viu as vanguardas alemães entrando e arriscou sua vida para filmá-las. Hitler proclamou, com isto, ordeno que todos os membros da Wehrmacht sejam prudentes em suas relações com as populações locais, como apropriado para um soldado alemão. George Andrei, um serralheiro refugiado, escreveu, os alemães são agradáveis e atenciosos. Tranquilizado, como milhões de outros franceses, Fernand Bignon pediu aos alemães permissão para voltar para casa na Normandia. Os binhons voltaram para a sua cidade, Gisou, depois de seis semanas de guerra. Estava tudo em ruínas. Sua casa, seu estúdio fotográfico, até a igreja onde sua filha fez a primeira comunhão. Mesmo assim, eles tiveram sorte de recuperar as suas joias, escondidas em cartuchos de bala. Isso permitiu que sobrevivessem. Em 21 de junho, Hitler viajou para a floresta Compiègne, para a limpeza de Ritorne, onde o armistício de 11 de novembro de 1918 foi assinado. Hitler contemplou o monumento que tinha as palavras que se derrubou. Aqui sucumbiu o orgulho criminoso do Reich alemão, derrotado pelas pessoas livres que eles tentaram escravizar. Hitler destruiu ela, mas poupou a estátua do Marechal Fosch, o líder dos exércitos aliados, mesmo depois de ter imposto o armistício de 1918 aos alemães, neste mesmo vagão de trem. Hitler queria humilhar os franceses. Ainda assim, quando a delegação francesa chegou, ele se levantou e saudou aqueles que ele chamou de soldados valentes. Ele leu uma breve declaração em voz alta. Esse lugar foi escolhido para apagar de uma vez por todas a memória da desonra mais profunda de todos os tempos. Então, em frente de jornalistas do mundo todo, Hitler deixou o vagão sem dizer nada, antes da cerimônia sequer começar. Em 45 dias, Hitler tinha feito o que o imperador Wilhelm II fracassou em fazer em quatro anos, de 1914 a 1918. Então, o hino da Alemanha começou a tocar. Deutschland, Uba, alles. Alemanha, acima de tudo. Naquele exato momento, Hitler estava em seu auge. Ele cumpriu a profecia do Maikamp. Ele tinha apagado a França da história. a França da história. Dois dias depois, ele aproveitou a oportunidade para visitar Paris. Hitler sentia que era um mestre do universo. Como estudou pintura, ele deu uma aula especial de arquitetura no Madeleine, ou ópera, para serviços nazistas, saudado pelos únicos franceses autorizados a sair, os policiais. Os prisioneiros foram requisitados ao longo dos últimos dias para remover os sacos de areia que bloqueavam o obelisco na Praça da Concórdia. Depois de se curvar a tumba de Napoleão, Hitler, como todo turista, visitou a Torre Eiffel. Ele disse, Paris não é bonita? Mas vamos fazer Berlim mais bonita ainda. Quem se atreveria a contrariar ele? Quem se atreveria a impedir ele de cometer o mais hediondo dos crimes? O armistício entrou em vigor em 25 de junho e os combates cessaram por todo o fronte. Mulheres, crianças e os idosos voltaram para casa. Seus maridos, pais e filhos estavam a caminho da Alemanha. Entre 1 milhão e 800 mil presos. A Alsace-Moseu virou alemã de novo. A França foi dividida em dois. No norte, virou uma zona parcialmente ocupada e fechada. A costa atlântica e seus portos foram reservados para os submarinos alemães. Mussolini foi presenteado com uma pequena viagem aos Alpes. A parte da França no sul de Loire não seria ocupada. Essa seria chamada zona neutra com Vichy como capital. Foi o ditador espanhol Franco que sugeriu para Hitler dar alguma soberania para a França. Ele fez isso para manter os alemães longe de sua própria fronteira. Mas essa zona neutra de Vichy também agradava Hitler. Ele queria impedir que os franceses continuassem a lutar em seu império colonial na África. Ele queria uma administração francesa sob seu comando trabalhando dos muitos hotéis da cidade balneária. Forças Militares Hotel Thermal Petain aproveitou imediatamente a oportunidade para reprimir a república. Por uma votação feita no teatro Grand Cassino de Vichy deputados e senadores assustados pela derrota concederam plenos poderes para Petain que estabeleceu o Estado francês. Ele substituiu o lema nacional Liberdade Igualdade Fraternidade por Trabalho Família Pátria. Esse lema não se aplicava aos mais ou menos 20 acampamentos abertos em 1939 para abrigar cidadãos alemães. Os mais conhecidos foram Gurs Riesauts e Lemieux. Em 1940 judeus e alemães antinazistas que se refugiaram na França apodreciam nesses acampamentos precários esperando ser entregues aos nazistas de acordo com os termos do armistício. Devemos agir bem rápido para salvá-los escreveu o jornalista americano Warren Fry na época. Ele conseguiu arrecadar fundos rapidamente e criou um comitê de resgate em Marsella que emitia passaportes e passagens para a América. Pedido de salvo conduto ao longo de um ano com a ajuda da jovem rica americana Mary Jane Gold eles salvam todo tipo de personalidade caçada pela Gestapo como os grandes pintores Max Ernest e Mark Chagall e escritores como Heinrich Mann André Berton Hannah Arendt e Victor Serge assim como milhares de judeus. Mas Petain extraditou o jornalista Warren Fry a população de Vichy concordava com o antissemetismo de Hitler e admirava sua organização fascista. A primeira preocupação de Petain foi de manter a ordem nessa parte da França apesar de seus recursos militares limitados e também em seu vasto império colonial. Mas lá Petain tinha acesso a marinha de guerra intacta considerada a quarta maior do mundo. Os nazistas cobiçavam essa temível arma ela foi deixada sob controle francês conforme os termos do armistício. Mas que tipo de garantia podia ser oferecida para uma nação que não tinha controle de si? Londres julho de 1940 dez dias depois da queda da França e do armistício os britânicos ficaram realmente preocupados. Churchill não queria que a frota da França fosse parar em mãos alemãs. Ele mandou um esquadrão poderoso da Marinha Real para Mers Elkabir na Argélia onde os principais couraçados de Petain estavam atualmente. A bordo eles receberam uma mensagem se juntem a nós ou vão para a Martinica. Petain recusou. Em 3 de julho 1940 Churchill abriu fogo. Churchill escreveu depois essa foi a decisão mais odiosa mais incomum e dolorosa com que eu já tive que me preocupar. Os franceses eram nossos queridos aliados até ontem mas a vida do Estado estava em jogo. O couraçado Bretain afundou com 900 homens a bordo. Outros 3 navios grandes foram colocados fora de serviço. o balanço era de 2 mil mortos e feridos levando a um forte rancor da França pelos ingleses. Mers e Elkabir também estavam esperando pelos alemães. Nada podia fazer Churchill desistir. O que os britânicos temiam era a invasão dos alemães que deviam dominar os céus primeiro. Para manter eles na Bahia a Inglaterra contava com seus jovens pilotos canadenses neozelandeses qualquer um que continuasse a lutar no exílio. Os poloneses os belgas e o piloto da França livre François de Laboucher que faleceu. A batalha da Grã-Bretanha durou meses. Meses de combates impiedosos no céu de heroísmo e violência indescritíveis. Hitler sentindo que estava perdendo vantagem nessa batalha fez a Churchill uma última oferta de paz. Manter essa briga infeliz só pode terminar com a destruição completa de um dos dois oponentes que estão lutando frente a frente nessa guerra. Sr. Churchill pode acreditar que a Alemanha será destruída mas será a Inglaterra. Mas Goering sabia que não conseguiria acabar com a força aérea real e em ambos os lados as perdas eram terríveis. Hitler ficou cansado das promessas de Goering o plano de um pouso na Inglaterra foi abandonado. Hitler e Goering mandaram bombardeiros toda a noite para destruir Londres e outras grandes cidades inglesas punindo eles por resistir. Londrinos chamavam esses bombardeios de Blitz que significa relâmpago como Blitzkrieg que devastou a França. O mesmo Blitz que devastou tesouros antigos como Westminster e o Palácio de Buckingham. Em 21 de outubro de 1940 Churchill se dirigiu aos franceses na BBC Nosso povo está lutando sobre o fogo de morte continuamos a lutar com voracidade não nos esqueçamos jamais os vínculos e laços que nos unem a França que Deus proteja a França dias depois Petain encontrou Hitler e apertou sua mão depois falou com os franceses escolhi livremente aceitar o convite e ir me encontrar com o Führer não estava sujeito a qualquer imposição dele ou fui pressionado uma cooperação foi considerada entre nossos dois países o cessar fogo foi um alívio para muitos franceses alguns escolheram se tornar colaboradores sob pressão da Alemanha Petain decretou a lei do estatuto judeu colocando seu toque pessoal para deixar ainda mais rigorosa ele excluiu os judeus da vida pública logo começaram as deportações Petain ficou muito envolvido na cooperação ele daria o resto de sua tropa para os nazistas Hitler ainda estaria interessado ele sabia que sua força não estava no mar ou no ar estava no solo com seus milhões de soldados e milhares de tanques uma força preparada para ofensivas brutais e rápidas Hitler disse a esperança da Grã-Bretanha está na União Soviética e nos Estados Unidos se a esperança na Rússia for eliminada a América também vai estar perdida para a Grã-Bretanha área útil vital no oeste está em jogo a Rússia deve ser liquidada quanto mais rápido derrotarmos eles melhor como um trem na noite a Alemanha junto com toda a Europa mergulharam no apocalipse a Rússia a Rússia a Rússia